Os migrantes que entram no Panamá vindos da Colômbia pela selva de Darien, a caminho dos Estados Unidos, serão multados em até 5 mil dólares, advertiu o presidente panamém José Raul Molino nesta quinta-feira. Esse valor equivale a 28 mil reais. Qualquer pessoa que entrar no país violando os pontos de controle de imigração, seja por terra, ar ou mar, será multada entre mil e cinco mil dólares, dependendo da gravidade da infração, afirmou Molino. O presidente fez essas declarações seis dias depois que um decreto executivo foi publicado no Diário Oficial, aumentando as multas para os migrantes, em uma tentativa de restringir a entrada pela selva. De acordo com o novo regulamento, o migrante que não puder pagar a multa não poderá deixar o país, e se não tiver recursos econômicos para cumprir a sanção imposta, será deportado. Mas o decreto estipula que a penalidade deve ser ajustada para que seja acessível e os migrantes possam pagá-la antes de deixar o território nacional. Darien se tornou um corredor para migrantes da América do Sul, que tentam chegar aos Estados Unidos pela América Central e pelo México. Em 2023, mais de 520 mil pessoas atravessaram a selva, onde enfrentam perigos como rios turbulentos, animais selvagens e gangues criminosas, que roubam, estupram e matam. Até agora, neste ano, cerca de 283 mil migrantes entraram no Panamá pela selva, de acordo com números oficiais, 37% a menos do que no mesmo período do ano passado. A grande maioria é de venezuelanos, embora também haja colombianos, equatorianos, haitianos e chineses. A grande maioria é de venezuelanos,